Você acha que é o INSS que nega a perícia? Você acha que é o perito que nega a perícia? Não, não dos dois. Quem nega a perícia é você, que entrega um laudo mal feito. Vem comigo que eu vou te mostrar como é um laudo perfeito. Eu sou o Dr. Flávio e esse é o canal Verdades e Mentiras do INSS. Quando a gente vai para uma perícia, a gente tem que seguir diversos requisitos. Muitos deles estão nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima. Depois você terminar de ver esse, vai ver o outro, ou ver o outro e depois vem para cá, porque é importante. Você não pode chegar na perícia do jeito que você acha que é importante. Importante é como o INSS quer que você chegue. É como o perito quer que você chegue, não como você quer. Lá isso está tudo explicadinho. Aí você apresenta para o perito, depois que ele faz as conversas, as coisas lá que você vai aprender no outro vídeo, chega na hora de entregar os documentos. Aí você vai, como eu indico, vai com todos os documentos, laudos, relatórios, exames, remédio, tudo que você tiver referente à tua incapacidade, você tem que levar na perícia. Tudo. E aí você entrega para ele, vira para você e fala assim, cadê o laudo? Não, eu tenho um laudo médico que não fez. Ou então você vai falar assim, está aqui, esse laudo aqui, quatro linhas, ele está falando que você está incapacitado e que sugere dar 90 dias. Pessoal, quem sugere, não tem certeza. Eu sugiro que essa camisa é rosa. Mas sei lá se ela é rosa mesmo. Agora, se eu falar essa camisa é rosa, ela é rosa. Então, quem sugere não tem certeza. Um laudo médico, quatro linhas, dez linhas, vinte linhas, não pode. Tem que contar uma história. Tem que apresentar as provas. Ah, doutor, como apresentar as provas? É simples. Existem 18, 16, 15 perguntas que o INSS vai fazer para o perito. E o perito vai ter que responder essas perguntas. Mas para isso, ele precisa receber documentos, receber informações. E ele não confia na tua informação. Porque você não é médico, então você não dá informação. Então ele espera que venha um laudo do seu médico, dizendo quem é você, o que aconteceu, onde você trabalha, qual é a sua função, quando foi que começou a doença. A doença, ela é do trabalho ou ela é de casa? Ela muda tal coisa ou ela... Existe uma série de requisitos a serem cumpridos. Se você vai para um laudo e no laudo não tem a sua função, como é que o perito vai saber se o que está acontecendo com você... Por exemplo, ah, doutor, dói muito o meu braço. Mas você não usa o braço na sua função? Então, vai trabalhar, filho. Percebe? O perito precisa saber qual é a sua função. Mas não adianta você falar. Porque a sua palavra em nada lá é a mesma coisa. Lá são médicos. Lá não é pra... Lá é coisa de médico. Você vai porque você é a pessoa interessada em ter custeado os meses em que você for ser tratado pelo médico que fez o laudo. Um laudo desse... Se o perito vê que eu estou com a perna quebrada ali, 90 dias, o perito fala assim, ah, eu não mais 15, aí tá bom, vai, segue a vida. Então, o que é um laudo perfeito? É o laudo que entrega todas as informações. Que entrega todos os exames. Que entrega todos os documentos gerais, como receituário, como tratamento terapêutico, que indica pro médico perito. Porque lá é o médico perito também. Que indica pro médico perito tudo o que ele fez em você e tudo o que ele ainda pretende fazer e quanto tempo isso vai levar pra terminar. Essa história não pode ser diferente disso. Doutor, quanto tempo eu levo pra ficar bom? Um ano. Bom, então é um ano que o NSS tem que dar. Ah, doutor, mas como assim o NSS não dá? Ele dá, sim. Se você mostrar pra ele através do laudo tudo que aconteceu, tudo que vai ter que acontecer. Ele é médico, ele sabe que vai demorar. Ele sabe que um problema não se resolve do dia pra noite e nem 90 dias. O laudo perfeito, você tem que pedir pro seu médico vai lá nele e fala Ah, doutor, tô indo pra perícia. Eu preciso de um laudo que responda essas perguntas todas aqui. Não precisa responder em ordem. Ele não precisa fazer Ah, pergunta número um, tá... Não, não, não precisa. Mas ele faz um laudo onde ele responde todas essas perguntas. Com isso, eu já ganhei mais de mil auxílios doença pros meus clientes. Seguindo isso, seguindo essas duas coisas desses dois vídeos, você vai conseguir ter sucesso na sua perícia. Tem outros detalhes que ainda vai passar. Eu ainda vou fazer mais vídeos contando as coisas que que vão acontecer na perícia. Mas o fundamental pra tua perícia é isso. Eu prometi que ia te entregar isso. Tá aqui. É o laudo perfeito. Você já entendeu. Você já viu. Já falei demais. Então, se você tiver alguma dúvida, passa nos comentários ou manda pro e-mail que é mais particular. Entendeu? Você assiste aquele vídeo que aquele vídeo é importante. Se inscreve no canal porque é importante a inscrição no canal porque senão você não vai conseguir receber os quesitos que você vai ter que mandar pro seu médico. então se inscreve lá pega os quesitos lá leva pro médico e fala doutor por favor faz desse jeito aqui vamos ver se vai dar certo. Porque aquele advogado lá falou que já acertou um monte de vezes. E ele vai responder pra você é verdade mesmo assim é melhor. Ou então você troca de médico porque se ele não te der a chance de tentar um negócio melhor mais arrumado mais entregue pro perito então ele não tá querendo que você receba auxílio-doença. Faz um joinha se você gostou se você não gostou faz assim mas não se esquece de fazer porque isso ajuda muito a gente. Tá? Muito obrigado compartilha esse vídeo com as pessoas que você achar que podem precisar e fica com Deus. Tchau 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 Tchau